Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, nesse vídeo aqui, bora dar continuidade na funilaria da nossa caravan Comodoro. Pessoal, será que a gente vai conseguir pintar hoje? Será? Então pra descobrir, fica aí até o final do vídeo. Mas antes, já se inscreve e deixe seu like. Bora! E agora, a mais esperada, caixa de ar externa compatível, do 68 em diante, do lado direito. Esse lado aqui é o lado direito, né, Luca? Isso, esse aqui é o lado direito. Nossa, olha aí, Luca! E esse aqui eu não esperava. Olha só, eu acho que é isso, né? Vamos ver. Não acredito! É o outro caravan de alvoi, tá louco? É o outro caravan de alvoi, tá louco, tá louco, tá louco, tá louco. Aí, galera, começando aqui a instalação da caixa de ar. Olha só o que eu achei. Em meio a ferrugens e terra, achei areia. Olha isso. Será que esse caravan já foi pra praia? O Henrique acha que isso aqui pode ser areia de construção, sabe? Mas sei não, hein? Eu acho que é praia. O que vocês acham, galera? Comenta aí. O que vocês acham, galera? O que vocês acham? Pessoal, o painel traseiro aqui da caravan substituído Deu muita, muita, muita diferença Tava completamente podre, né? Mais que podre, tava desfarelando Tava terrível Agora ficou aí zero bala E o mesmo aqui com a caixa de ar Do lado passageiro aqui do lado direito, olha só Zero bala também Tivemos que fazer uma emenda aqui porque a caixa de ar termina aqui E tava tudo de fora a fora Mas ficou top também Eu vim aqui dando uns pontos com a solda E os meninos vêm reforçando pra mim, desbastou E a gente tá até passando a massinha agora nas emendas de solda pra ficar top Agora o próximo passo, a gente vai substituir aqui, ó A ponta do paralama dianteiro Que não tá tão ruim assim, mas pode melhorar Ele tava até com um quebrado aqui Fizemos uma solda Mas aí achei melhor substituir pra ficar bem melhor Aqui a peça Então bora lá continuar os trabalhos É pessoal, aqui o trabalho de funilaria na nossa caravan Tá todo o vapor São muitos detalhes, mas tá dando tudo certo Inclusive as parques que a gente ia substituir aí Caixas de ar que tava tudo podre Ficou tudo pronto, vou mostrar pra vocês Então a parte do painel traseiro ficou assim Já tá soldado Passamos massa aqui nos pontos de solda Pra ficar bem bonitinho aqui Já tá pronto Ficou nossa top Não sei se vocês lembram como tava a peça Olha isso, gente Tava sem, sem condições Olha, tinha fibra Muita ferrugem A substituição aqui dessa peça Era inevitável E o resultado ficou assim Top Top de primeira mesmo Caixa de ar que a May foi substituída Tanto a externa Quanto ali aquele reforço interno Sim, não tinha nada, né Virou pó Não tem nem o que mostrar pra vocês De tão ruim que tava Olha, foi isso que sobrou Tava, sério Muito, muito, muito ruim Isso aqui é lixo Meu Deus do céu Péssimo E pra fechar Também trocamos aqui A ponta do paralama dianteiro Que é essa parte aqui, ó Tanto o lado motorista Quanto o lado passageiro Então, resumindo A parte de baixo Que da caravana agora tá zerada Sem ferrugem Sem podre Agora sim Tá um carro aqui novinho Do jeito que a gente gosta de deixar Do jeito que a gente gosta de transformar Só a caixa de ar Do lado motorista Que a gente decidiu não trocar Porque ela ainda está bem boa Eu ainda tenho a caixa de ar desse lado aqui Vou deixar guardado Quando precisar substituir A gente substitui O negócio aqui tá ótimo ainda Ainda bem Porque trocar Dá um trabalhão Mas tá finalizado aí E galera Essas peças aqui A caravana ganhou de presente Da Ponteiras Rodrigues Eu só tenho a agradecer Porque eles são muito atenciosos Na verdade Eu entrei em contato E pedi ali A caixa de ar apenas Mas eles entendem tanto Que já sabia Que o painel traseiro Ele tava podre Porque deve ser comum Desses carros, né A ponteira ali também Do Paralama Foi eles que mandaram Porque eles já sabiam, né Deve ser comum do carro também Então eu só tenho que agradecer E pessoal Pra quem precisar aí De peças É com o Ponteiras Rodrigues Galera Vou deixar o site Aqui na descrição Pra vocês baixar o catálogo Ou então Chama pelo WhatsApp Que eu vou deixar o contato Aqui também Pessoal São mais de 3.400 itens disponíveis Entre capu Paralama Painéis Iluminação automotiva em geral Eles são muito atenciosos São de muita qualidade Eles são os fabricantes Inclusive Então vou deixar Todas as informações Aqui no site Então precisou de peças Reposição Ponteiras Rodrigues Ponteiras Rodrigues Ponteiras Rodrigues Olha só como ficou aqui Caravan sem os vidros Tá só os vidros aqui Da porta Mas aqui a gente Só desce o vidro Ou então faz o isolamento Bem certinho Que fica show Então tá sem o para-brisa Tiramos o vídeo passado Tiramos todos Esses outros vidros A tampa traseira Fica Fica estranho, né Olha E aí galera Que vocês devem estar Se perguntando Como que tava por baixo Desses vidros Vou mostrar pra vocês Olha só Esse primeiro vidro aqui Show de bola Só com uma ferrugem aqui Mais tranquilo Aqui já tá um pouquinho Pior, olha só Já começou até furar Aqui também Olha só aqui em cima Mas nada muito assim Difícil não Olha só aqui embaixo Tá ótimo Aqui a parte do vidro traseiro Também tá ótimo Só um pouquinho de ferrugem Isso aqui é só tratar É bem tranquilo A parte de cá Do lado do passageiro Olha só também Começou a furar aqui Mas tranquilo também De arrumar Ela meio que foi Salva a tempo Digamos assim E de cá também tá tranquilo É mais o vidro traseiro aqui Tanto lá do motorista Quanto lá do passageiro Só tem um Pequenino problema Hoje feriado Né Então tudo fechado Me acaba o gás Da solda mig Que a gente usa Solda mig aqui Olha só Já até guardei o cilindro Aqui pra tentar abastecer Tentar não né Pra abastecer o cilindro Na próxima semana Aquela solda ali Hoje Não vai dar pra fazer Então aqui o próximo passo Em questão de carroceria É descer as lixas aí Porque as massas Que a gente aplicou Tá na lixa 80 Então preciso aplicar A lixa 150 220 320 Pra aí sim Poder aplicar o primer Nas massas Bora lá então Olha só que chegou Abastecido Deixa eu falar pra vocês Tinha acabado aí O gás da solda mig E agora chegou Sem desculpas Meu soldador oficial Vai dar um jeito naquilo ali Agora fica bom A gente tá aspirando aqui E a cidade aqui Não entrega gás A gente teve que buscar Na invadir né Uns 40 km 100 km Ida e volta hein gente Então Gerecemos um like Por isso Olha só como tá ruim isso Já fiz aqui os cortes Aqueles podres mesmo Colocar outra chapa aqui Aí sim vai ficar zerinho Pra voltar o vidro Show Que trabalheira galera Tamo aqui uma equipe empenhada Eu e Henrique e o Luquinha Tudo pra terminar aqui A funilaria da nossa caravan Comodoro E a funilaria tá pronta Praticamente pronta Tudo alinhadinha Tudo taqueado Olha só Agora Eu tenho uma missão aqui De passar a lixa 400 e 600 Pra fosquear ela toda Pra aí sim a gente Aplicar o primer E ver se tem mais defeito ou não Então bora lá descer as lixas É galera Com a funilaria então Finalizado Bora isolar aqui a caravan Tem bastante ponto pra isolar Eu achei que seria mais fácil Eu tava até comentando Com o tio Luquinha Ela parecia estar bem mais fácil Só que Deu uma demoradinha Tinha bastante ondulação E bastante ponto de ferrugem Que aí a gente tem que desbastar Tratar a lata E falando nisso galera Eu vou deixar aqui ó Segue o print aí na tela Pra vocês fazerem esse passo a passo Com o larinho em casa Porque dá pra fazer em casa também Então foi o seguinte A gente achava as ondulações Lixava aqui com o disco stri Pra aparecer na lata Tipo assim ó Pra massa verir melhor A gente aplicou massa Não foi preciso massa plástica Foi massa poliéster mesmo Lixa 80, 150, 220, 320 E o primer que a gente vai aplicar agora Então vai ser difícil Em comparação ao Passat Né não gente? É o Passat Foi cruel hein A caixa de roda A caixa de ar Foram as duas caixas de ar O assoalho inteiro Aqui não Foi só reparo no assoalho E uma caixinha de ar Só né Tranquilo Foi bem mais tranquilo Do que parecia ser E olha só essa ideia Que isolamento Que o Chiluquinha deu O Chiluquinha é o cara 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 das fitas Como essa borda aqui Da caravã é bem larga A gente comprou uma fita larga também Colocou aqui E vai que meio que colar o papel por dentro É porque antes O Chiluquinha fazia Explica aí o Chiluquinha Eu recortava o papel No jeito certo do ouvido E vinha com a fitinha Crepe e fina Pregando os dois juntos É Eu achei assim mais rápido Eu também acho Porque tinha que colocar papel Marcar com caneta Recortar de fora Colocar aqui Vim com a fitinha moldando Agora não Você põe uma fita grossa Igual a da gente fazer aqui E vem com a papel Mais ou menos E vem por trás Já é ele Que você Gênio É Quando nós fala Que o cara é o rei da fita Não tem base Eu vou brincando Ele é o rei mesmo Olha aí Que facilidade Uma fita grossa Resolve esse problema Cara Facilha hein Tio Luka 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 E assim ficou pronto. Isolamento aqui então ok. Aproveitei e já apliquei o preto fosco vinílico, que é um anticonvulsivo e promotor de aderência em todas as partes de lata expostas. E agora então, bora aplicar o primer. E assim ficou pronto. E aí, galera. A aplicação tá no primer concluída. Nos 45 minutos do segundo tempo, decidi jogar um primer na caravan toda, porque até então eu pensei em jogar só nas massas, fosquear o carro, pra ir sim fazer a pintura. Mas aí a chance de mapeamento era muito grande. E olha o tamanho desse carro pra gente cobrir o mapeamento. E ia no mínimo umas 20 latas de tinta. Então eu preferi jogar uma massa com uma diluição pra deixar o primer mais grossinho na massa, pra tampar algum poro. E aí vim com o Surface na caravan toda, que é um primer mais fininho, só pra não dar mapeamento mesmo. E eu me surpreendi aqui com a funilaria que eu e o tio Luquinha fez aqui na caravan. Eu acho que é o carro mais impecável que a gente já fez, Luca. Pouquíssimos poros, pouquíssimos poros. E só uns porinhos bem petitinhos. E nem é por todo o carro. Tipo, você tem que olhar bem mesmo pra achar. Aqui na tampa mesmo, ó. Deu esse defeitinho, que eu nem sei se vai pegar na câmera. Alguns porinhos aqui, mas coisa pouca. Então o que a gente vai fazer pra tirar esses poros? A gente vai passar uma massa de coerção rápida, que ela aceita tinta em cima. Então é só passar ela, lixar, pra gente finalmente pintar a nossa caravan. Tô aprendendo, dai. Tô aprendendo com o mestre. O mestre da massinha. Ih, meu pessoal, deixa eu passar um pouquinho, Luquinha. Não quero, não. Isso aqui é bom demais. O que é isso aí, Luquinha? Isso aqui é? É. Passa rápido. Bom que ela não precisa de catalisador, não precisa de nada. Passa ela. Só lixar, dai. Só lixar e tinta diferenciada. Só a parte ruim, lixar. Você vai lixar? Porque o clube combinou hoje, não foi, Luquinha? Foi, você vai ficar aí até mais tarde hoje. Perdeu o parceiro. Não, perdeu não. Hoje você não escapa. Ficou daiane jogando a sinuca aí. É verdade. Tá doido? Perdeu o parceiro. Ô, mas tanto de marcação, Luquinha. Esse lado aqui tá muito mais ruim que de lá, ué. Ah, o latica ficou bom mesmo. Você que fez. De lá foi a daiane, não tem nada de marcação, ué. E aí E aí Pessoal, que trabalheiro! Todo vídeo eu falo isso, mas de funilaria, especialmente funilaria, dá o dobro, o triplo, sei lá quanto mais trabalho que outros trabalhos. Funilaria é um trabalho bem puxado. A situação, a situação do Henrique também. Tio Luquinha já foi embora, hoje é uma quinta-feira, quantas horas mais ou menos? Oito horas. Oito horas? Falou que o tempo voa. Mas enfim, galera, lixa 400, então já foi. Agora correr uma lixinha 600 aqui, tirar todo esse pó e pintar. Vocês estão curiosos pra ver a tinta? Qual cor será, hein? Pessoal, eu conversei com o pessoal lá do Instagram, inclusive você não me segue, me segue lá que vocês estão perdendo os spoilers, a interação, enfim. Muitas dicas também, né? Dicas, tem muita coisa lá, me segue lá. Eu perguntei pro pessoal, o que vocês acham de uma cor ousada, uma cor personalizada? E 61% votou que sim, que seria uma boa. E eu falei lá pra eles, o pedido de vocês é uma ordem. Então fica nesse vídeo que vocês vão ver o que que eu preparei. Uma cor, um documento fantasia? Será? Depois a gente vê documento. Vamos brincar aqui primeiro. É, pode ousar, né? Pode ousar. Então vamos lá, então, passar uma lixinha 600 e ver o que que vai dar essa pintura. Bora. Pessoal, olha só. Água no chão, caravã desengraxada ali, sem nenhum tipo de gordura, sem nenhum tipo de pó na lataria. E agora vai começar o show. A tinta já tá aqui na pistola, então vamos descobrir a loucura dessa vez. Mas antes de começar aqui a pintura, galera, se inscreva pra gente bater 300k aí, que é a nova meta do canal. Se inscreva aí, manda esse vídeo pra um amigo que gosta de assistir loucuras assim, com as lasanhas. Então se inscreva aí e dê seu like. Então bora lá. Cara, vocês imaginariam que eu pintaria uma caravã de rosa? Um carro tão clássico, tão querido, tão assim, né, que o pessoal preza tanto a originalidade. Falei, não, eu vou usar nesse projeto, graças ao pessoal do Instagram. E aí, galera, olha que foi a primeira reação de vocês. Que cor ousada, hein, velho. Eu até queria um rosa mais escuro, mas eu tô gostando, tô me acostumando com a cor. Vamos terminar de pintar aqui pra ver como vai ficar. Bora lá. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 frete grátis e 5% de desconto, então tá impertível. Então, pessoal, o que vocês acharam do carro da Penelope Charmosa? Tirei ali o empapelamento da roda, a roda tá meio velha, né? Toda vez que a gente pinta o carro, a roda fica velha, mais do que já é. Ficou um barra fresco, né? Ficou bonito, né? Você gostou? O carro da Penelope aí, pô, ficou diferente. Não, você gostou? Você acha que foi uma boa escolha? Não, pra você vai ficar bom. Como assim, Henrique? Você também vai andar nela, a gente vai viajar da caramba, você esqueceu? Ficou diferente, gostei, ficou bonito. Galera, eu preciso que vocês comentem muito, sério, comentem muito o que vocês acharam. Daiane, sua louca, você tá louca? Ou então, você acertou, eu achei ousado, eu gostei. Comenta aí, galera, pra eu ver quão eu acertei ou não, né Henrique? É, ficou diferente, cara. Rosa, fosca aí, vai chamar bastante atenção na rua, pessoal, vai ver assim, cara, uma caravan rosa, aí já vai lembrar, né, da Daiane, ó, que legal. Então, essa era a minha intenção. Já que vocês pediram uma cor ousada, uma pintura ousada, tá aí. Será que eu acertei? Aí eu já não sei. Então, essa é a pintura da caravan mais charmosa do Brasil. Literalmente, a mais charmosa. Gente, que loucura, nunca imaginei que eu faria isso, de verdade. Porque todos os projetos que a gente trouxe aqui, eu sempre tentei trazer o máximo de originalidade possível, que eu consegui aqui. Mas é isso aí, galera. Comentem, sério, comentem o que vocês acharam. Se inscreva pra ver os próximos vídeos aqui da caravan. É engraçado aí falar isso agora. Se inscreva aí, deixa seu like pra esse vídeo alcançar mais pessoas aí. E é isso. Muito, muito, muito obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus